Oh my gosh, eles conseguiram passar, eles conseguiram passar, eles conseguiram passar Explode! Não vai dar pra gente entrar dentro da casa, vai ser muito perigoso se a gente fizer isso Todos sejam bem-vindos ao nosso 100 dias em um apocalipse zumbi, galera A gente vai sobreviver nesses 100 dias, nesse apocalipse zumbi Em um inverno Eu já vou pegar aqui a nossa madeira Porque madeira vai ser fundamental E como estamos no inverno, a gente vai sofrer também com as temperaturas Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível Porque galera, eu posso deixar de existir a qualquer momento E eu já quero agora pelo menos 1400 likes Pra gente trazer os 200 dias nesse apocalipse zumbi no Minecraft Cara, esse inverno zumbi vai tá muito louco Pode dar uma olhada aqui que a gente já está no dia 0 É oficial dia 0 Eu consigo pegar, fazer o craft table Pronto, 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 pronto Eu vou aproveitar pra gente pegar mais alguns recursos Cara, eu tenho que começar logo a achar recursos aqui Porque a nossa situação não tá nada fácil Aqui a gente vai pegar o quê? Pronto, madeirinha Peguei mais um pouco de madeira Ó, parece que tem uma cidade aqui Tem uma cidade aqui Eu acho que pra cá, se eu não me engano, tem uma estrutura Vou tentar dar uma olhada nessa estrutura antes Dá um susto Tem outro bicho Aqui já tem uma horda de zumbi Nem vale a pena, nem vale a pena Bora voltar pra cidade Bora tentar ir pra cidade Aqui seria um ótimo lugar pra gente morar, né? Parece uma coisa de luxo De gente rica, burguesa É legal, fi Bora aproveitar aqui pra pegar o restante de madeira Pronto Vou tentar pegar mais um pouco, filhotes Eu não posso ficar muito tempo aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu Já pega tudo Pronto Isso aqui já deve dar pra gente fazer alguma coisa Eu acho que isso aqui é pedra, se eu não estiver enganado É sim Mano do céu, os bichos estão muito barulhentos Pronto, pronto, pronto Já dá pra gente fazer uma nova picareta Rápido, rápido Prontinho Eu vou tentar pegar apenas mais uma Pra fazer uma espada pra gente Última, última, última Pronto A gente pegando essa aqui já Já ajuda muito, já ajuda muito Mais gravetos Espada Nice Filhotes Eu preciso agora encontrar ovelha Ou uma casa pra mim Que tem uma cama Eu deveria dar uma olhada ali, né? Eu vou fazer isso agora Eu vou dar uma olhada nessa estrutura Depois eu vou dar uma olhada na cidade Ó, tome cuidado Saia É... Será o que que tá escrito ali? Uma coisa que eu já falo pra vocês Esses bichos são resistentes Mano do céu Eu consegui entrar Eu tô com muito medo Tô Ok Eu preciso ver se aqui tem recursos Alguma coisa que possa nos ajudar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso E filhotes Já comentem o que vocês estão achando E lembrando 1400 likes Pra gente trazer os 200 de dias Aqui tem alguma porta Que evitaria eles entrar Não tem Aqui, baú Baú, baú Que estranho Tem esses itens aqui Que eu não sei pra que serve E esses outros aqui Que piorou Calma É comida Ah É comida, é comida A gente achou um pouco de comida Isso é bom então Aqui já acabou tudo Oh, graças a Deus Aqui tem equipamento de cura É T De Ferro Parece que isso aqui é cola Não sei pra que serve cola Aqui não tem mais nada pra gente Não Ok, ok Aqui tem comida Pronto, pronto, pronto Já coloca aqui Pronto Temos 50 pães 50 pães Já dá pra gente sobreviver Pelo menos uns 5 dias Aí brincando Aqui não tem nada Que estranho Eu vou fazer uma coisa aqui Eu não sei se eu tô certo Mas Eu preciso fechar A entrada dessa casa Pra evitar que os infectados entrem E aqui Pronto Assim eu vou conseguir evitar Que eles entrem Bora agora dar uma olhada No andar de cima A nossa situação Não está fácil Eu achei que era um infectado Meu Deus Tive um treco agora Mas é uma armadura Meu Deus do céu Eu preciso agora Ficar mais forte Hum, achei que aqui Estranho, estranho Depois vou dar uma olhada melhor Graças a Deus Uma cama Banheiro Cama de casal Nice Aqui onde vai ser O nosso quarto Aqui onde vou montar O nosso quarto Aqui vai ser um lugar bom Eu espero que sim Como a gente ainda está No nosso primeiro dia Eu vou ter que começar A minerar Filhotes Ai, mas quer saber Onde é uma coisa Eu vou aproveitar Pra gente pegar Nossa cama Bora levar essa cama Comigo Caso a situação Fique muito feia Eu consiga dormir E evitar mais Spawn Nesses infectados Aqui Deixa eu dar uma olhada Mano do céu Eu não posso nem começar A minerar aqui Não consegui Eu consigo Eu preciso ir pra uma área Mais baixa E começar a minerar A partir disso Bora começar então Bora começar a minerar Eu preciso de recursos Galera Bora logo fazer Uma fornalha pra gente Vou tentar craftar Duas pelo menos E a gente vai deixar O nosso ferro Cozinhando A metade dele aqui Prontinho Que a gente já faz Um upgrade No nosso equipamento Meu Deus do céu E olha que eu só cavei Até agora em linha reta Foi, 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 foi Eu preciso agora De mais equipamento Tá Atualiza tudo aqui Atualiza Caracoles Assim eu vou ficar muito rico Muito rico mesmo Eu vou deixar o restante Acabar aqui Porque eu vou precisar Desse ferro aqui Depois eu cozinho Vai, é mais fácil Fazer um machado aqui Pra gente se defender Ah, mas Por que, né Se você vai fazer um machado Um machado é melhor Do que outros equipamentos aí Pronto Já descarta, descarta, descarta Já pega aqui E bora começar A minerar Bora voltar a minerar aqui Durante uns três dias Filhotes Comida a gente tem A gente já tem todos os recursos A gente ainda nem passou um dia Esmeralda? Eu queria diamante Mas tá Melhor do que nada Filhotes Até daqui a pouco Bora continuar minerando aqui Pra nossa sobrevivência Galera Mano do céu Eu tô sofrendo muito aqui Se vocês dêem uma olhada Eu tô pegando muito recurso Eu peguei pouco diamante Muito pouco diamante A gente tá exatamente com Dois diamantes Eu acho que a melhor coisa Que eu faço agora É retornar pra nossa casa E tipo Eu não tô zoando A melhor coisa que eu faço agora É voltar pro nosso abrigo Eu tive que fazer mais outra picareta E eu não tô achando muito diamante Então Sabe como é Tamo ferrado Tamo ferrado Tomar cuidado aqui Pra não aparecer nenhum zumbi Opa Mais cavão Ia deixar pra trás Pega Nice Bora voltar lá pra cima Porque a gente está agora No nosso dia 3 Eu tô literalmente cercado Por uma horda gigantesca de zumbi E lembrando Quando eles chegarem No dia 50 Eles vão ficar muito rápido E no dia 80 Eles vão começar a quebrar blocos Meu Deus do céu Olha A horda de zumbi Que tem aqui É muito É muito É muito Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Voltar logo lá pra cima E sabe qual é o pior? Nem é blood moon Nem é blood moon E já tem Olha o tanto Mano Jesus Tô muito ferrado aqui Coloca isso na mão Ok Eu me fechei Do lado de fora Tá fechado Tá fechado Eu vou tentar dormir Vou tentar dormir Onde é meu quarto? É no final do corredor Qual? Da direita? Da esquerda Da esquerda Pronto, pronto Não dá pra dormir Ah, monstro por perto Que ódio Que ódio Que ódio Fio Eles devem estar Spawnando em cima Eu não sei como Sobreviver não Ferrou muito Eu preciso Achar um lugar Que eles não tinham Spawnado Eu vou tentar Chegar em cima Do teto Eu peguei bloco Peguei Eu vou pro teto Eu vou pro teto Mano Tem zumbi Tudo que é lugar Meu Deus Vai Só preciso subir Agora A gente vai subir Meu Deus do céu Esse dia 4 Nunca foi tão difícil Tem zumbi Em cima da casa Sabia Sabia disso Eu sabia Eu sabia Não tinha condições Bora aproveitar Aqui ó Eu acho que Essa altura Já deve dar Pra gente Conseguir dormir Ae Nice Graças a Deus A gente tá vivo Agora A gente tá vivo E eu quero continuar Explorando esse mundo Porque é oficial A gente está agora No nosso dia 4 Mano do céu E sabe qual Mais louco Eles sabem Que eu estou aqui Eles sabem Que eu estou aqui Calma Ae Eu vou ter que quebrar Esse pilar aqui Filhotes Eu já vou começar A fazer um corre aqui Tá vendo isso aqui Fazer tocha E eu vou tentar Espalhar algumas tochas Em cima aqui Pra evitar Spawn deles E tentar iluminar O máximo que eu posso Ali embaixo Galera Finalmente 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 Eu consegui fechar tudo Aqui é a área Onde a gente estava Eu acho que eu consegui Colocar tocha Em tudo que é lugar aqui Aqui ó Essa aqui é a área Que eu vou Que eu criei aqui Pra gente ter um acesso Conseguir sair Entrar Mano do céu Eu fechei O que que eu podia E o que eu não podia Eu também fechei Aqui na frente Fechei Fechei Coloquei muro em tudo Assim eles não vão conseguir Passar pra pegar a gente Eu vou aproveitar Pra fazer mais Algumas tochas Pra colocar dentro Da casa Pronto E vou começar E vou começar a montar Alguns corres aqui E eu vou ter que pegar Mais um pouco de madeira Pra gente fazer baús Eu vou lá fora agora Já que eu iluminei Quase tudo Só faltam mais Algumas áreas aqui Mas eu acho que Essa iluminação Que eu montei Já vai fazer Toda a diferença Eu vou ter que sair Pra gente pegar madeira Já peguei toda a madeira Que eu vou precisar A gente pegou um pack Pouquinho aqui De madeira Sai E pronto 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 Consigo entrar Consigo Ah, mano do céu Não dá pra gente Entrar por aqui Nosso caminho Que eu vou ter que fazer É sempre esse aqui Onde tem uma portinha A portinha da entrada Entendeu? De onde tá vindo Esse barulho de zumbi? Ah, bem aqui, ó Prontinho, filhotes Bora agora montar Alguns baús pra gente E agora sim Eu vou ter alguma área Pra gente começar A guardar equipamento A gente guardando Equipamento aqui Já vai agilizar Muito a nossa vida Ó o baú Eu já vou tentar Remover algumas coisas aqui Que não são úteis Só tá ocupando espaço Coloca Preciso de mais um baú Pronto Coloca Já coloca todas as pedras Que eu peguei Já vou guardar tudo aqui Tudo, tudo, tudo mesmo Pronto Nice Agora eu vou começar A pegar os equipamentos Que eu vou ter que usar Eu vou ter que fazer Uma espada mesmo Vou pegar o nosso ferro E eu também O nosso ourinho aqui E o nosso cavão Nossas fornalhas estão aqui Então Já coloca aqui Aqui Deixa o ferro cozinhando Pra gente fazer Pelo menos uma armadura Vou separar em duas vias aqui E vou colocar a madeira Que eu peguei Também pra cozinhar Pronto Assim a gente agiliza Mais a nossa situação Tem algumas comidas aqui Tem Já vou pegar essa comida Machado Nice E eu tô vendo Que já tá começando A anoitecer Já tá começando A anoitecer Isso é bom É ótimo Mas se não rolar Um Blood Moon Vai ser perfeito Eu estou agora Sobrevivendo 100 dias No Minecraft Um apocalipse Zombi Caso você queira Que eu traga Os 200 dias Em um apocalipse Zombi No inverno No Minecraft Eu quero 1400 likes Agora 1400 likes Eu trago os 200 dias Já semana que vem Só pra vocês Então bora logo Pegar tudo aqui Já consigo fazer um equipamento Pra mim Não Não tá Ainda tô fraco Aqui ó Pega isso aqui Graveto Eu vou ter que fazer Uma espada Pra mim de diamante É a única coisa Que eu posso fazer agora Que vai me ajudar É a única coisa Prontinho Prontinho Vou aproveitar então Agora pra gente dormir Porque a nossa armadura Tá quase pronta Só falta mais uma pequena parte Que é o peitoral Pronto Pronto Ah vou aproveitar também Que a gente tem madeira Pra gente já craftar um escudo Porque aqui ficar sem escudo É literalmente O nosso fim Galera Já passou mais um tempo Eu estou explorando Um pouco a cidade Pra destruir os spawn Desses bichos Pra evitar que fique tão perigoso assim Mano Tem muito spawn aqui Ó isso aqui Caraca Coisa minha vida Tem outro Tem outro Tem outro Blocos Iluminação Tem mais nada aqui Ah meu Deus Eu subi Levei um susto agora Vem cá Esquece esse bicho aí Mano do céu Parece que tem uma igreja Bem aqui Eu vou começar a explorar Mais um pouco mais Esse mundinho aqui Gente Porque eu estou atrás De equipamento Alguma coisa que possa me ajudar Nesse exato momento A nossa situação não está fácil Não está fácil O lado bom que eu peguei Alguns equipamentos extras Então a gente já joga aqui O Leste joga tudo Dá pra pegar metade Dá Ok Nice A gente tem um equipamento Que pode me ajudar Que é essa besta nova Vai eu juro que eu vi Alguma coisa voando Por trás de mim Deve ter sido uma sombra só Olha que lugar é esse aqui Sei lá Ainda tem muita coisa Pra gente ver aqui Tem muita coisa Pra gente ver aqui Não vou nem brincar Com esses bichos Olha esse aqui Parece que é um Um restaurante Depois eu quero dar uma olhada Aqui atrás de comida Mas eu estou precisando agora De equipamento de combate Qualquer coisa Que possa me ajudar Tá começando a ter uma tempestade Meu Deus do céu Oh my gosh Tem muitos zumbis Tem muitos zumbis Aqui deve ser uma delegacia Ou alguma coisa do tipo Eu preciso dar um jeito de entrar Mano do céu Ainda bem que eles estão devagar Ainda bem que eles estão devagar Meu Deus Eles estão aqui dentro já Oh my gosh Oh my gosh Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Oh my gosh Oh my gosh Meu Deus Eu estou com medo Só para isso me rilar um pouco Recarrega 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 Oh my gosh Eu quase me jogo aqui embaixo Filhotes Eu quase me jogo aqui embaixo Eu juro para vocês Eu ia me jogar Olha eles ali na porta Meu Deus Eu estou na escola Gente Já era Ih Eu não consigo Não dá Não dá Não dá Oh my gosh Eliminei Meu Deus Aqui achei 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 munição Achei comida Comida útil Não qualquer comida Comida útil Eu vou precisar Disso Disso Ok Já recarrega Bora rilar a nossa vida Quero ver se não tem mais nada aqui Eu não posso ficar aqui Eu vou fazer a melhor coisa que eu posso Eu ia falar Eu vou quebrar a janela Mas os bichos já estão aqui Meu Deus Tem uma horda de pelo menos uns 5 mil zumbis ali na fora Mano céu Não dá não Eu estou secado Porta de segurança Eu não tenho uma chave Eu vou para o térreo Eu vou para o térreo O térreo eu já estou Na verdade eu vou Eu vou para o teto Teto Eu não sei qual o nome do teto Meu Deus do céu Ok Eu preciso dar um jeito de sair daqui Aqui é um dos poucos lugares seguros Vou aproveitar também para a gente rilar um pouco da nossa vida Ok Tô fora Tô fora Oh meu Não Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Aqui Aqui Não dá para entrar? Não dá Mas dá para subir Dá para subir? Gente do céu Gente do céu Olha o tanto de zumbi A nossa situação não está nada fácil E eu tenho que sobreviver 100 dias nesse apocalipse zumbi no Minecraft E eles estão vindo de ambos os lados São muitos zumbis São muitos zumbis Eu preciso arranjar um jeito agora de voltar para casa Na hora que esses bichos Mano Eu vou tentar encontrar outro equipamento de segurança Não dá para a gente ficar aqui não Não dá para a gente ficar Caracolos Um raio terminou de cair próximo daqui Bora cair fora Bora cair fora Eu acho que eu consigo chegar de boa em casa Eu consigo chegar de boa em casa Galera Eu já estou voltando agora para a nossa casa Meu Deus do céu Tem muito zumbi aqui Tem muito zumbi aqui Ih Lado errado Lado errado Lado errado Mas eu consigo subir A gente faz o parkour aqui ó Pronto Consegui Consegui entrar Consegui entrar Mano do céu Graças a Deus A gente conseguiu sobreviver E galera A gente já está indo para o dia 18 Mano A gente já está indo agora para o dia 18 Meu quarto é para esse lado É para esse lado Bora aproveitar aqui para dormir E bora agora para o dia 18 Porque mano Eu nunca vi tanto zumbi reunido Parece que está spawnando muito mais nesse aqui Vou aproveitar que eu consegui retornar para casa Para a gente guardar um pouco desse equipamento extra Que a gente acabou coletando A gente já guarda tudo isso aqui Filhotes Finalmente amanheceu Já limpei um pouco o nosso inventário Já vou deixar ali E eu vou agora voltar para a cidade atrás de recurso Dia 18 A gente está agora no nosso dia 18 Isso é muito bom Isso vai ser excepcional Como esse bicho conseguiu entrar? Que bizarro Ah, talvez eu tenha deixado alguma área sem iluminação Ok Bora voltar para a cidade Bora voltar para a cidade Que aqui não tem mais nada para a gente Eu estou agora explorando um pouco mais a cidade Mano Eu estou atrás de recurso aqui Aí, 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 é trigo 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 Vou fechar essa porta Nice Tem comida aqui que daria para a gente plantar Seria muito útil Seria muito útil Vou aproveitar para a gente pegar esse trigo Porque trigo vira pão Pão é comida Vou pegar essa tocha para mim também Porque eu acho ela bonita Bora, filho, mais rápido Ok, peguei tudo Fecha a porta aqui Oh my gosh, quase Ai, meu coração O bicho sabia que eu estava aqui Deixa eu ver o que tem aqui dentro Uai, como eles colocam um lugar aqui Que parece que tem entrada Mas não tem Aqui tem spawn Já vamos aproveitar também Para a gente quebrar um pouco mais Mano do céu Esse 100 dias está muito top Filhotes Eu quero muito trazer os 200 dias Então, pelo amor de Deus Já deixei 1400 likes Mano, olha isso aqui A gente acabou encontrando algumas granadas Já rila a nossa vida E aqui está infestado de zumbi Mano, quer ver Oh Spawn, spawn Nice Já destrói Eu preciso de um equipamento de combate melhor Muito melhor Abre Não tem nada aqui Ah, isso aqui é aquela área Sei onde eu estou Sei onde eu estou Eu acho que a entrada dessa casa Fica aqui mesmo Tem um belo nada, né? Belo nada É, filhotes Aqui pelo visto não vai ter nada Para a gente Hum, aquela igreja é muito diferente Daqui a pouco eu vou dar uma olhada naquela igreja Porque eu estou sentindo que ele deve ter equipamento bom Sempre tem equipamento bom em igreja Se você já jogar algum jogo de sobrevivência Se tem uma igreja tem coisa boa Ou tem uma coisa ruim também Pode rolar isso E eu não aconselho Está bem iluminada essa área aqui Deixa eu ver Hum, está bem diferente Está bem iluminado Mano do céu Fecha Olha, aqui tem uma cama para a gente Tem alguns flints Achei um pouco mais de comida para a gente Isso é muito útil Partes da armadura Dá para a gente fazer um arco aqui, ó Vou pegar esses flints então Para a gente depois fazer um arco Vou levar essa cama aqui para mim Porque ela é mais bonita E eu vou tentar eliminar esses zumbis Bora nessa Ok Consegui eliminar todo mundo Pega essa cama Aqui é a porta Ai, credo Quem que abriu aquela porta Um belo nada Dá uma olhada no primeiro andar E aí sim eu vou para a igreja, mano Tem spawn aqui dentro Ai, que bicho de lazarinha Cai, 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 cai Destrói, destrói, destrói Nada Meu Deus do céu Esse barulho desses bichos me dão uns calafrios na alma Mais comida Nada 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 Carne, 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 carne Cavão Muito bom E nada Bora nessa Ai, bexiga Estou cercado Estou cercado Para cá, para cá, para cá Bora para a igreja Bora, bora Finalmente, finalmente, finalmente Encontrei a igreja A igreja está bem aqui Pega isso aqui Está recarregado, está Ali dentro está infestado Deve ter uns 300 spawns Só aqui Eu vou tentar subir a igreja aqui Tem algum bloco base? Tenho Eu já vou aproveitar Para a gente fazer uma coisa Fechar essa área Para evitar aqueles Para eles evitar Para me evitar não Para evitar eles O pior que está calmo, mano O pior que está calmo Sobe Ok Estou no topo Tá Achei um capacete Que me dá Night Vision Esse é bom Esse é bom Olha, na verdade Eu achei um capacete aqui Uma roupa boa Uma roupa boa Bota Ai, vai Coloca isso Pronto Mano do céu Mano do céu Tenho algumas granadas Vou deixar alguns Corre para trás aqui Que a gente não vai usar mais Pega essas granadas aqui Que ela pode ser muito útil Muito útil Tem essa granada de gás Mano do céu Limpa esse treco Bora tentar dar uma olhada Opa Tem outro baú zimbio aqui Sorte Uma doze Munição Esquece esse escudo, mano Filhotes Já peguei tudo Que a gente ia precisar aqui A gente conseguiu finalmente Pegar todos os recursos Mano do céu Que estranho Olha isso aqui Que bizarro Alguns zumbis simplesmente Se desfizeram Na minha frente Mano do céu Acho que eles já estão sofrendo mutação Eu vou tentar chegar Na nossa casa Olha o tanto de zumbis Mano, eu nunca vou aguentar isso não Sai fora A gente passa pela quininha Passa Pronto Eu acho que a gente vai ter uma saída por aqui Mas vou ter que fazer um parcozinho básico Repressão minha Parece que a neve está subindo Eu acho que a neve está subindo Mano do céu Bora aproveitar então Pra gente passar a noite aqui Já que a gente conseguiu Muito equipamento E deixa eu ver Que dia que a gente está A gente agora está exatamente No dia 25 Já estamos tipo assim Muito tempo explorando Aquele lugar Isso é muito bom Muito bom Bora aproveitar agora Pra gente dormir E quando amanhecer De forma oficial Filhotes Eu vou começar agora A ir Nas estações De trem Eu vou tentar encontrar Alguma estação de trem Aqui pra gente Então Dia 26 Confirmado Mano do céu Bora nessa Eu não sei quanto tempo Eu vou ficar aqui fora Mas está na hora então Galera Já estou no dia 50 Os infectados Já sofreram mutação Eles estão Literalmente Correndo Tem esse tipo de igreja Aqui Igreja Na casa Igreja mesmo Bora aproveitar aqui Pra gente tentar entrar Fecha Fecha Pega essa madeirinha Coloca onde Deixamos aqui E eu preciso de mais um bloco Eu não tenho um bloco Eu vou aproveitar aqui Pra gente subir um pouco Olha um totem da imortalidade Isso aqui vai ser muito útil Um totem da imortalidade A gente já está ficando Muito mais poderoso Olha E do outro lado Tem Tem um guscorre Que pode me ajudar Mano do céu Filhotes Eu não estou zoando Dia 50 de querido Mas Eu não sei se eu vou conseguir Sobreviver Porque a partir do dia 80 Eles vão começar a quebrar portas Pega madeira Pega madeira Nice Mano Fecha esse treco Como é que eu chego ali Do outro lado? Vou pegar esses blocos aqui Aí a gente chega lá Do outro lado E depois disso aqui Eu vou continuar seguindo O caminho do trem aqui Pra ver se a gente consegue Encontrar Alguma estrutura Que pode me ajudar aqui Muito, muito mesmo Aqui tem alguma coisa? Aqui tem esmeralda E slime Eu não sei se tem alguma vantagem Mas vou pegar Em via das dúvidas E pegar também Isso aqui Prontinho Lhotes Torçam por mim Porque esses bichos Estão correndo Eles estão correndo E eu não estou brincando Eles estão correndo Eu preciso seguir os trilhos Aqui na frente Bora nessa Mano, olha a velocidade Que esse bicho está se movendo Bora seguir Ó, ali na frente Ele curva Bora seguir então Bora seguir Bora seguir Bora seguir Galera Bem aqui, mano Já está começando a anoitecer E é oficial mesmo A gente está no nosso dia 50 E minha vida está muito baixa Está muito baixa Está muito baixa A nossa situação aqui Não está nada fácil Está só para vocês saberem mesmo Mas olha isso Bem aqui Basicamente Basicamente Eu não estou zoando Essa aqui é a estação É a estação Nessa estação Eu peguei algumas flechas Explosivas E dinamite Eu vou aproveitar agora Na minha opinião Seria muito bom Se a gente retornasse Para a nossa base Seria muito melhor Se a gente voltasse Para a nossa base Já que aqui está Infestado De infectados Eles estão querendo muito Me dar umas mordidas Deixa eu passar por aqui Calma aí Mano do céu Onde que eu estou? Eu estou perdido aqui Jesus Maria José Olha o escuridão Dessa área Eu estou achando Que eu não vou conseguir Chegar em casa não Eu vou dar um parco Bem aqui E eu acho que eu vou Tentar ficar aqui Em cima Essa noite pelo menos Essa noite pelo menos A gente tem que ficar Aqui em cima Eu não vou conseguir Ficar aqui Eu não vou conseguir Rápido Eu não consigo passar Mano do céu Eu vou ter que passar A noite inteira Aqui Eu, Nerdcraft Vou ter que passar A noite inteira Aqui, mano Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Já dá para ver Que eles estão Andando rápido Olha ali, ó Já comecei Mano Eles aparecem Aqui em cima Meu Deus Eu vou seguir Eu vou seguir o caminho Tão desses trilhos Aqui Para ver se eu consigo Encontrar algum lugar Seguro Eu vi alguns mutantes Zumbis Gigantescos Colossais Meu Jesus Maria José Esses bichos São grandes Demais Eu tenho granada Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Joguei alguma coisa Fora Ai ferrou Muito Pronto, pronto, pronto Ai meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Vai, 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 vai Explode Nice Consegui Consegui, consegui, consegui Bora continuar seguindo o caminho aqui Porque eu quero ver até onde Essa estação dá Filhotes Eu acabei me escondendo Dentro de uma casa Porque eu descobri que a gente está agora Em uma Blood Moon Mano Eu achei que a gente só estava mesmo ferrado Mas a gente está em uma Blood Moon, viu Mano do céu Rádio, rádio Isso aqui é rádio para quê? Não sei É comida? É comida, é comida, é comida Tem vinhas Achei um arco Com inquebrabilidade Chama, força Se a gente conseguir colocar Pelo menos nela Esse encantamento aqui de Mano do céu De infinidade A gente fica feliz Meu Deus A metade da minha vida, gente Eu estou muito fraco Eu estou muito fraco Eu estou muito fraco Eu não vou tancar Eu não vou tancar isso Eu preciso apenas que amanhece Porque essa aqui é a nossa primeira Blood Moon A gente está indo para o dia 51 agora Ok, estou me rilando Não use o arco dentro de casa Recarrego Tem que recarregar E a minha temperatura está caindo muito rápido Pronto Não dá para a gente ficar aqui Não dá para a gente ficar aqui Eu vou ter que tentar arranjar um jeito de ir para casa Filhotes Tem mutantes zumbis aqui Como é que eu vou sair daqui? Eu estou de boas aqui Finalmente amanheceu Dia 51 A gente pode dar continuidade Nos nossos eventos aqui Porque a única coisa que a gente vai encontrar Nesse exato momento São Esses mortos Porque eles estão espalhados Exatamente tudo que é lugar aqui Mano Meu Deus Eu não aguento isso não Pronto Destrói esse spawn aqui Mano Olha O tanto desses bichos Descarta Exploda Exploda Olha a experiência ali É muito legal esse arco Meu Deus Mano Eu preciso agora continuar seguindo os trilhos Galera Eu vou continuar seguindo os trilhos Meu Deus Meu Deus do céu Bora nessa Bora nessa Ai meu Deus do céu A horda atrás de mim Cara Eles estão tirando muita vida Eles estão tirando muita vida Pronto Assim eu consigo me rilar E bora continuar Até eu encontrar algum lugar seguro Galera Olha isso aqui mano Eu acho que eu encontrei a base do trem Mano Meu Deus do céu Olha Essa estrutura Essa aqui é a base do trem É assim É assim É assim É assim Aqui não vai ter nenhum recurso pra mim Tu vai ver Tu vai ver Tu vai ver Eu já estou um certo tempo andando aqui tá Procurando mais recursos Essa aqui é agora que eu encontrei Nós já estamos no nosso dia 65 E eu preciso logo voltar pra nossa casa Porque logo logo Zombies vão começar a destruir tudo Por que de acha que eu tô abrindo essas Mano Não tem nada aqui A única coisa horrível Que não tem nada É uma estrutura que tem potencial Mas Não tem nada Não tem nada Não tem nada Quer saber Eu vou ter que voltar pra casa Filhotes Eu achei que aqui teria algum recurso pra gente Mas Basicamente não tem nada E é muito perigoso Dá pra ver que os zumbis no dia 80 Vão quebrar isso aqui brincando Mano do céu Mano do céu Aqui não tem nada pra gente mesmo São quantos vagões? Eu já tô com preguiça Falta quantos? Esse aqui seria o último Mano do céu Tá bem aqui É Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que tá escrevendo aquele treco Mas bora voltar agora pra nossa casa Lá pro dia 80 Eu acho que eu chego No dia 70 e pouquinho Engraçado que nem os zumbis estão aparecendo Isso é muito estranho Mano Tá calmo demais Tá calmo demais Bora voltar pra casa Filhotes Terminou de retornar pra nossa casa Dia 79 adquirido Agora nesse dia 79 A situação vai ficar intensa demais Porque eu não sei se eu vou conseguir sobreviver Eu vou aproveitar logo pra gente entrar Porque daqui a pouco vai começar a noitecer E com certeza vai rolar uma Blood Moon Vai rolar uma Blood Moon E mano Tem muita coisa ainda pra gente explorar Filhotes Por favor Já deixe aí 1400 likes Pra gente trazer os 200 dias Nesse apocalipse zumbi Em um mundo congelado Mano do céu Eu vou ter que pegar todos os blocos que eu tenho Não todos os blocos Mas especificamente alguns Eu preciso Eu não tô zoando Eu vou precisar Eu tenho flash Eu não tenho flash Eu tive que descartar Eu vou ficar com esses blocos aqui no nosso inventário então Porque caso a situação dê ruim Eu vou ter que levantar um pilar E lembrando que os zumbis agora Já tão quebrando os blocos Eu vou ter que ser o mais forte possível E o menor tempo possível Meu Deus Meu Deus Torção por mim Porque agora A nossa situação vai ser outra Completamente insana Filhotes Mas eu acabei esquecendo aqui Que eu preciso pegar agora um pouco de comida Mano Não tem como a gente explorar esse mundo Se a gente não tiver comida Ah é pra esse lado Eu coloquei umas carnes pra cozinhar Eu acho que já deve ter cozinhado Coloca Nice 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 A gente agora tem um pouco de comida Nice Nice Mano do céu Filhotes Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver E uma coisa que eu tô percebendo Parece que a neve tá ficando mais alta Não tá Ela tá começando a ocupar um certo espaço aqui Isso é muito prejudicial Muito prejudicial Porque pode chegar algum momento Que a gente não consiga sobreviver Filho Bora pra cidade Pra ver o que que tá rolando Galera Eu tô na cidade Eu tô na cidade Começou agora de novo a chover E eu precisando de um jeito Aqui 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 Eles não conseguem entrar Eles não conseguem entrar Ah eles quebram um bloco Eles quebram um bloco Eu esqueci Eles já estão no dia Mano do céu 79 já tô quebrando bloco Mano do céu Eu tô muito ferrado Ok Eu vou usar essa granada aqui de gás Porque ela é muito efetiva E eu não posso ficar ali Porque se eu ficar Eu vou sofrer danos junto com eles Mano Dá pra ver eles quebrando os blocos Mano Esses bichos estão destruindo bloco Mano Como eu sei que eles estão destruindo bloco Olha aí ó Ele tá caindo uma tempestade muito forte O mapa tá literalmente subindo neve Meu Jesus Deixa eu ver A minha casa é pra aquele lado A minha fome tá começando A cair aqui Não dá Não dá Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Não dá pra gente passar noite aqui não Eu vou ficar com esse item aqui Que eu fiz Essa lança Mano Dá pra ver claramente Que tá tipo O mundo enchendo de neve Caracoles 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 Por favor Passa logo esse treco Esse aqui passou Mas Não evitou É muito zumbi É muito zumbi Bora começar Não dá mano É muito Vai Eu vi alguma coisa ali em cima Eles tão muito rápido Tão muito rápido Eu preciso arranjar Eu não posso trazer eles pra cá Eu vou ter que eliminar eles Porque Eu tenho 100% de certeza Que esses bichos vão conseguir Minha vez Ok Gente Eu vou ter que esperar anoitecer Porque como eu estou entrando agora No nosso dia 80 Infeliz Eu não posso levar eles pra lá Porque logo logo Eu vou chegar no dia 80 Quando a gente chegar no dia 80 E o dia 80 vai ser o mais difícil de todos Eu não sei contra o que E se eu vou conseguir sobreviver Porque mano Eu sei que tá anoitecendo Mas eu não posso levar esses bichos pra casa Eu não posso Não posso Não posso Não posso Vem Estou me cercando Eu não sei o que vai acontecer A partir de agora Vou apenas esperar pra gente Dar uma última verificada Destruir o restante dos spawners Dá pra ouvir os zombies saindo Mano do chão agora Meu Deus do céu Eu quero muito trazer os doze Ah não Apareceu uma mensagem que eu não queria Apareceu lá Eu vou pra casa Não dá Não dá Não dá Eu vou aproveitar logo Que a gente tem um pouco ainda de tempo Pra gente correr pra casa E mano Vai começar agora Uma Blood Moon Uma Blood Moon A gente tá literalmente lutando contra um exército de zombis que são capazes de destruir blocos Meu Jesus Meu Jesus Filhotes 1400 likes pra gente trazer os 200 dias Porque nos 200 dias eles vão ser capazes de colocar bloco Meu Deus do céu A nossa situação não tá nada fácil Eu já vou dar migué em quem eu posso aqui E bora continuar subindo Bora continuar subindo Porque dessa vez aqui filhotes A nossa situação tá muito Muito difícil E daqui a pouco isso aqui vai virar um caos Ih eu não tô nem zoando Isso aqui vai virar um caos Cês não tem Ideia Já dá pra ver que tá vindo alguns pra cá Já Mas o engraçado é que tá calmo ainda Mentira Retira o que eu falei Olha o tanto Olha o tanto E eles já tão vindo pra cá Eu tô ferrado Eu tô muito ferrado Gente Eu não tô zoando Eu agora vou literalmente estar em um apocalipse real no Minecraft É muito zumbi É muito zumbi É muito zumbi É muito zumbi de novo Vou tentar atrair alguns pra cá E a gente vai jogar uma granada aqui Tomando cuidado pra ninguém me bater Jesus 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 Pelo menos a noite está linda Olha o que apareceu ali Um lado bom que eles não estão conseguindo invadir Isso é muito bom É isso mesmo gente Eles não estão conseguindo quebrar Alguma coisa gritou aqui Eu acho que é o zumbi gigante É o zumbi gigante É o grandão Eles quebraram os blocos Eles estão entrando Eles estão entrando Eles estão entrando Oh my gosh Eles conseguiram passar Eles conseguiram passar Eles conseguiram passar Explode Não vai dar pra gente entrar dentro da casa Vai ser muito perigoso Se a gente fizer isso Me pega agora Seu bobão Eu me que derrubei Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Eu me joguei pra baixo Eu tentei pular na parê Meu Deus Fechado Porta de trás Porta de trás Porta de trás Fechado Oh my gosh Meu Deus Gente Eles estão quebrando tudo Aqui embaixo de mim Eu vou ter que cavar pra cima Eu vou ter que cavar pra cima Aqui Quebra isso aqui Quebra isso aqui Vai, vai, vai Mano do céu Ainda bem que eu peguei essas pedras Caracoles Mano Ó o bicho ali Tem dois agora Eles estão invocando os mortos Por tudo que é lugar Olha ali, olha ali Mano do céu Ali Quebra Esses bichos não deixam de existir Mano Não deixam de existir Pronto Cara, eu tô sofrendo com frio Gente Eu tô sofrendo com frio Eu preciso entrar de novo pra casa Eu não vou conseguir sobreviver aqui não Eu preciso me rilar É isso que eu preciso fazer Me rilar Ficar do lado de uma tocha Eu tenho tocha? Eu não tenho Mano Eles estão literalmente destruindo tudo Gente Olha isso aqui, viu? Colocar aqui essa tocha E vou tentar me manter quente Tentar me manter quente Aquecido Pronto, subi Subi, subi, subi Bora nessa, bora nessa Eu vou tentar encontrar agora Nesse dia 80 que a gente encontra Algum lugar seguro E vou começar a aprimorar uma base Pra gente proteger ela E lembrando que aqui Diferente do último survival Que a gente não vai ter uma coisa Eu não vou ter aqueles blocos Que reforçam Então filhotes torçam por mim Porque a verdade é essa O tempo começou a acabar pra mim Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver Olha isso aqui Entra Achei que teria comida aqui Cara, que casinha mais bonitinha Oi Tchau Meu Deus Bora nessa, filhotes Vou tentar encontrar algum lugar Seguro pra gente Então agora É melhor Galera Já se passou algum tempo aqui Eu já estou no dia 99 Eu não consegui encontrar Nenhum lugar decente Talvez aquele prédio Parece mais alto do que esse Eu sei que eu tô no dia 99 agora Só confirmar É isso mesmo Dia 99 A nossa situação não está nada fácil Eu estou agora lidando Em um apocalipse zumbi E pelo amor de Deus Deixe 1400 likes Que eu quero tentar muito Porque cara Eu tô em uma cidade Já pensou os zumbis escalando Mano Caracoles Vai dar muito medo Muito medo mesmo E eu tô indo agora pro dia 100 A única coisa que eu consegui fazer Realmente pra me proteger Foi nada Um belo nada Eu não estou zoando Eu não estou zoando E a única coisa que eu posso fazer mesmo É tentar tampar essas entradas aqui Tampar essas entradas E se a situação ficar tensa demais Eu não sei nem se eu vou conseguir sobreviver Vou tentar quebrar as escadas Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Pronto Dá pra ver que tem zumbi aqui já Ok gente Dia 99 adquirido A minha situação Eu, o Nerdcraft Não sei se eu vou conseguir sobreviver Então por favor Já deixei 1400 likes Porque esses 100 dias E um apocalipse zumbi Está insano Insano E caso vocês deixem 1400 likes Eu já vou trazer logo na próxima semana Os 200 dias Eu já começo a gravar Mano do céu Bicho com olhos vermelho, cara Isso só explica uma coisa Que eles já estão em outro estado de infecção Mano do céu Mano do céu Eu vou tentar subir Eu quebrei aqui a escada Para evitar que eles consigam subir Mas eu não sei se eles vão spawnar aqui em cima Em via das dúvidas Eu vou tomar muito cuidado Eu vou tomar muito cuidado Vixe Porque Começou Começou, começou Já spawnou uns aqui Não dá, não dá Ele já tomou Meu Deus Ele spawnou do nada Eu não consigo Colocar logo Filhotes Eu não estou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou tentar puxar eles Meu Deus O que é que eu fiz? Ai meu Deus Pronto Segura o shift Caracoles Do nada Do nada Mano do céu Eles já estão todos aqui Só me esperando Jesus 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 Vou logo rirar um pouco da nossa vida Pronto Fica com essa maçã encantada E essa carne aqui Mano Eles estão destruindo os blocos de ferro Eu vou tentar chegar naquele Não Não vale a pena a gente chegar lá Ali está infestado também O que é que eu faço? Eu vou tentar eliminar esses bichos aqui E eu vou tentar chegar lá Embaixo Eu vou tentar chegar lá embaixo Filhotes É agora ou nunca É agora Ou Nunca Vai, 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 vai Eu preciso entrar dentro de uma dessas casas aqui Fecha as portas Tá, tá, tá Eu vou precisar Vou precisar Cadê meu machado? Eu tô sem machado Vai na fé então Vai no ódio Se não tem machado Vai no ódio Vai, 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 vai Já dá pra descer? Ainda não Fecha E bora continuar tentando Tentando, tentando Mano do céu Minha temperatura já tá começando a cair muito Minha temperatura tá caindo muito Rápido Rápido, nerd Ai, Jesus Eu preciso arranjar um jeito de descer? Pra onde eu vou? Eu não sei Eu preciso encontrar um lugar seguro pra gente Desce Ferrou, ferrou, ferrou Esquece o resto Bora nessa Mano do céu Mano do céu, mano do céu, mano do céu Meu machado, meu machado tá aqui Eu preciso comer isso Pai, nerd Eu não tenho método de proteção eficaz Eu não tenho método de efici... Aqui, não Um prédio, 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 prédio Bora, bora A gente vai ter que dar migué A gente vai ter que dar migué nesses bichos Não dá pra gente ficar aqui Eu estou sendo perseguido Tô sofrendo dano de frio Tô sofrendo dano de frio Tive que comer uma maçã encantada Gente, eu vou continuar me aprofundando aqui Até eu conseguir encontrar um lugar seguro Não dá, não dá Eu achei que dava pra gente sobreviver ali Mas não dá, não dá, não dá, não dá Galera Enquanto eu tava correndo Acabei encontrando outro trem, mano Meu Jesus Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus Não vai dar pra gente ficar aqui, filhotes Eles já estão destruindo o trem Não dá, não dá, não dá, não dá Mano do céu Não tô conseguindo, não tô conseguindo Mano do céu Não dá, gente Não dá A nossa situação aqui não tá nada fácil Não tá nada fácil Vai, 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 vai Vai, nerd Oh, meu Deus Gente, eu preciso ficar aqui até amanhecer Ainda bem que eu consegui retornar pra aquele trem Esse segundo trem aqui é onde ele tava Graças a Deus que ele tava aqui Eles tão destruindo tudo, mano Como eu sei que eles tão destruindo? Aqui, ó Olha isso Mano do céu Que perigoso, que perigoso Gente, agora que eu percebi que nessa parte aqui da frente Tem cavão, mano Eles já tão abrindo tudo ali Jesus, eu não vou conseguir sobreviver aqui não, viu? Já tá amanhecendo Já tá amanhecendo Já tá começando a amanhecer Olha o que eu vou fazer aqui, ó Mano, 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 mano A gente tem um pouco de comida, né? Eu tenho ainda essa granada Eu tenho ainda essa granada Eu vou tentar atrair todos eles pra cá Atacar essa granada Essa granada é uma granada de gás tóxico Ou gás de pimenta Eu preciso que todos eles fiquem aqui pra fazer efeito Mas eu tenho que tomar cuidado Senão pode me afetar também Mano do céu, mano do céu Amanhece, por favor Olha o que que tem ali Um mutante Finalmente Finalmente E finalmente Estamos No nosso dia Sem Ainda nem mudou Vou esperar até pra mostrar pra vocês Virando ali Eu já estou aqui há muito tempo Tentando sobreviver nesse apocalipse zumbi A nossa situação foi de ruim ao pior Mano Esse sol Esse solzinho aqui esquentando minha pele Desse apocalipse Filhotes é oficial Estamos agora No nosso dia Sem Dia sem adquirido Presente pra vocês, ó Presente de cem dias One granation Explode Cara Deve ter dado muita experiência Cadê a experiência daqui? Mano É muito zumbi, mano E aí, filhotes Oficial Dia sem Eu consegui sobreviver cem dias Em um apocalipse zumbi Inverno Nossa situação Nunca foi tão louca Como essa E eu não tô zoando Vai Eu não tenho mais granada? Ah, eu tenho duas flechas aqui, ó Mano do céu Eu vou eliminar esses últimos zumbis aqui Porque eu quero ver o estrago que eles fizeram Não Olha o tanto zumbi que tem ali Não, não Não, não Eles tão muito rápido Meu Deus Eles tão muito rápido Gente, eles tão muito rápido Eles tão muito rápido Bloco, bloco, bloco Tem um bloco, tem um bloco Ai, meu Deus do céu Coloca, coloca, coloca Gente do céu Esses bichos aqui tão muito rápido Mesmo esses bichos Ah, não Filhotes, filhotes Tá começando a chover Estamos no nosso dia 100 Mano do céu Deu ruim, deu ruim, deu ruim Ok, agora vai começar a aparecer Tanto zumbi aqui Vai começar a aparecer Tanto zumbi aqui Meu Deus, mano Meu Deus, eu não tô zoando Esse aqui foi muito tenso Muito tenso E eu espero que vocês tenham gostado Já peço pra você se inscrever e compartilhar E eu quero 1400 likes Pra gente trazer os 200 dias Galera, eu fui E bye Sobrevivendo 100 dias Em um apocalipse zumbi No inverno No Minecraft Até a próxima